Olha aí pai, achamos aqui um Nintendinho edição de Halloween aqui ó Essa pedra aqui tá quanto? Se liga aí pai, ó, cê é maluco, ó Acabamos de achar aqui na feira, ó Muamba de qualidade, ó Achamos aqui um cartucho de guerra, fi Esse aqui, ó, é o cachorro que tava jogando com esse aqui? Então, seis horas da manhã Bora lá pra Vila Nova Cachoeirinha A melhor feira do rolo de São Paulo Olha aí pai, achamos aqui um Nintendinho edição de Halloween aqui ó Todo furado, pintado, escrito Frank Stein aqui ó O bagulho aqui é nave, mano, cê é maluco, mano Ô tio, quanto tá um desse aqui? Sem mangos É, nada Opa Sorte a 100, só de raiva? Só de raiva Eita prego, mas... Como é que tá acontecendo aqui? Esse aqui funciona o que? Funciona só o Nintendinho? Não, sonha tudo Mas ele tá doente, que é edição de Halloween, é isso? Esse é edição Halloween, ó Halloween, ó Então tá aí, gente, ó Essa é edição Frank Stein Na feira do rolo aqui, edição Frank Stein aqui, ó Não dá nada Ó, gente, continuando botando a vida em perigo aqui, ó Play 3 com a tampinha Essa tampinha é a tampinha difícil de achar? Não Ele tá sem a tampinha Ah, tem uma outra ainda? É É duas É uma tampinha de acrílico Do mesmo material daqui de cima Ah, tá Que fecha aqui, ó Fecha aqui E esse é o primeiro modelo que tem 4 entradas USB, não é isso? Olha só Esse é o retrocompatível E esse aqui é quanto, pai? 100 reais 100 reais Sorta 100 só de raiva Funciona? Não, esse aí tá no estado, né? Tá no estado No estado Estado de nervo Não, não, não Tá aí, gente Tá no estado aí, ó Play 3, né? Bora lá, botar na vida com perigo aqui e com sucesso, ó Dá um liga, ó DJ Hero 2 aqui do Play 3, ó Tá aqui A caixinha dele tá inteira Quanto que é um desse aqui, pai? 120 120 Tá caro, não Tem até um Essa pecinha aqui é a do receptora do Play 3, né? Ele é sem fio, né? É, não, põe alguma coisa pra não molhar Tá certo Olha aí, borracha, ó Dinossaurinha aqui, ó Esse aqui tá da hora, mano Aí tem uns brinquedinhos aqui Olha que legal Uns brinquedinhos, uns McLunch ali Olha o que a gente pegou aqui, ó A gente pegou aqui um minigame da Monster High Dois reais Pagamos dois contos nesse aqui, ó Tem um outro aqui, mas não é Esse aqui é o Water Gamer aqui, ó Water Gamer aqui É um minigame de água, né? Se liga aí, pai, ó Se liga aí, pai, ó Você é maluco, ó Acabamos de achar aqui na feira, ó Muamba de qualidade, ó Isso é maluco, velho Galera que estiver acompanhando a gente aí, ó Já deixa o like aí, ó Se inscreve no canal pra dar essa força aí, ó Isso aqui deve ser os de cinco contos, ó Esse aqui deve funcionar, mas tem que arrumar, tá ligado? Tá faltando uns negocinhos aqui, ó E esse aqui, ó Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó Esse aqui é do Pimbo, ó Vou até perguntar pro tio, mano Deve ser cinco contos Ô tio Tio é foda, né? Quanto que é uma moambinha dessa aqui? É o Cincão Cincão mesmo? Cincão Ou você tá de brincadeira? Funciona? Não sabe, né? Tá no estágio de nervo, né? Está de nervo Olha aí, gente Cinco contos aqui, ó O bagulho da Nintendo aqui, ó O Pimbo aqui Só que ele tá todo no estado de nervo aqui, ó Cê é maluco, pai Vamos deixar ele aqui, ó Borracha Achamos aqui um cartucho de guerra, filho Esse aqui é o cachorro que tava jogando com esse aqui? Olha aí, gente, ó Fica deixando aí Videogame em cima da estante aí, ó Fica Fica aí deixando aí Em cima do sofazinho Em cima do... Da cadeira Vai, deixa aí, ó E esse aqui tá quanto? Tá no estado de nervo, né? Esse não tá à venda não, né? Nossa Dez conto leva, gente Sorta dez só de raiva aí, ó Esse aqui, ó É um sobrevivente, pai Não dá nada Ó, gente, ó Quarenta conto o rapaz falou que faz aqui, ó Um Senacar Ó, e tá completinho, ó Tá com os carrinhos ali Quarenta conto, ó Rapaz, dá até vontade de você levar uns autoramas desses pra casa, né? Aí tem aqui um tecladinho aqui Tecladinho funciona também? Funciona Só tem o outro lado aí que tá ruim o alto-falante Ah, tá Funciona, mas tem que arrumar O alto-falante tá ruim Deixa eu filmar desse lado aqui, ó Da hora Pô, e esse é bonitinho, mano Até uns cinquenta dá pra vender Tá certo Olha aí, canalha Achamos aqui um monte de muamba de qualidade, ó Ó, que legal, ó Um monte de joguinho de Play, de X Tem a roda aqui Aqui é por quilo, pai? Como é que é? Por quilo, por peso Por peso? Olha aí, achamos ali um Master System da Tectoy Encontramos ali também um Xbox ali, ó Três e sessenta Olha aí, ó Tem o quê ali? Uns cartuchinhos de Super, de meia-quatro Aqui, ó Deve ser uns de cinco pontos, ó Vou até perguntar pro tio aqui, ó Esses Pokémon aqui é quanto, pai? Quarenta cada Não é? Shopping? O que é que tá acontecendo? Guarulhos praça oito Guarulhos praça oito, todo sábado Emoções fortes, podemos sentir, ó Em frente ao futebol clube Em frente ao futebol clube, canalhas aqui, ó Não dá nada E eu filmei ali o futebol E essas fitinhas de merda Meia-quatro aí Setenta, oitenta Setenta, oitenta Limite é só coragem, né? Depende do bolso Depende do bolso, cidadão Tá certo Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Olha aí, gente Botando a vida em perigo Joguinho de Playstation 2 Das meninas dos meus sonhos aqui, ó Quanto quer que você falou? Um real? Um real? Mas é feira do rolo aqui? O que que tá acontecendo? Um real, gente Pra botar a vida em perigo Mas se for levar tudo Faz por quilo? Como é que faz? Se você tiver uma balança Pra pesar Olha aí, gente Joguinho de Play 2 Um real Piratinha na feira do rolo, ó Rapaz, só não joga Quem não quer, pai Cê é maluco O cara com 5 contas aqui, ó Joga jogo o ano inteiro aqui, ó O tio faz por quilo, ó Pega um tanto desse aqui Faz tudo isso aqui por 5? Ô, borracha Pega a visão aqui, ó Achamos aqui um Playstation 2 E achamos uns joguinhos ali De qualidade, pai Fala, borracha Não dá nada Olha o que que nós achamos ali Alô, Tectoy Achamos um DVD Ih, rapaz Eu vou até perguntar Esse deve ser usado de 5 contas Ô, tio Oi Tio é foda, né? Quanto que é esse DVD da Tectoy? Pra levar agora trintinha Trinta conto Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Trintão? Funciona? Funciona E vai esses controles por quilo junto? Como é que é? Faz cinquentinha com os controles Cinquentinha com os controles Ô, rapaz Cê tem um negócio aqui Que eu vou mostrar pra você aqui Vou mostrar pra rapaziada aqui, ó Gold of War Ascension Debaixo do sol quente Fritando Com a capinha de ferro, mano Ô, o bagulho tá quente mesmo Vamos ver se não é Ó Coisa linda, mano Já vem com o código aqui, ó Gente, usa esse código aqui, ó Pra você poder jogar online aqui, ó Se o cara não usou há 12 anos atrás, mano Não usou há 10 anos atrás, ó Tá novinho, ó Esse Gold of War aqui sai quanto, pai? Faz cinquentinha Cinquentinha? É Pô, da hora, mano Eu paguei 135 no meu no lançamento Então, vale a pena E esse é os de 5, né? Os futebol, né? Futebol ninguém gosta 15 contas, né? 15 contas, 15 contas Xbox 360 aqui Metal Gear Solid Um Batman Esse Metal Gear aqui tá quanto? Ó, tem outro Faz 40 40 contas Tá certo E esse Play 2 aqui? Tá no estado de nervo? Como é que é? 70 70 Mas funciona? Não sei Não sabe, né? Ah, esse aqui funciona Mas tem que arrumar, ó Ele tá com um furinho aqui, ó Do Memory Card aqui Mas não dá nada Cadê aqueles Play 1 lá? Já era? Subiu já Já foi, né? E esses controles aqui Por quilo? Esses aqui de Play 1? Isso aí dá pra fazer 15 contas 15 contas Ah, é da Players, mano Pô, esses controles da Players Eles é bom, mano É que o mundo aí não conhece Porque senão você ia pedir mais caro Tem um controlinho aí De super De super Daqui tá quanto? Esse aí faz 60 60 contas, ó Controle de super Só de raiva Tá certo, mano Brigadão aí Tamo junto É nóis Uhul Achamos aqui A banquinha dos brinquedos, filho Olha que legal aqui, ó Esse deve ser Tudo de 5 contas Quer ver aqui, ó Ali tem umas bonequinhas ali, ó Ali tem uns bonequinhas Pra quem gosta de boneca, tal Olha que brinquedo invocado Esse aqui, mano Mano, já deixa o like Nesses brinquedos aí, ó Esse é da hora Vamos filmar aqui, ó Tem aqui uns Hot Wheels, aqui, ó Os carrinhos do Hot Wheels Ô, tio Tio é foda, né? Ó, como que eu não me despoio naquele? Não faço nem ideia, pai Tá fazendo conhecimento Essa pedra aqui tá quanto? Essa aí tá A pedra não tá vendendo, não, né? Não, tô com a cacete só de raiva Só de raiva nessa pedra aqui? Mas funciona? Pega aquele hambúrguer ali, cara Olha lá o hambúrguer Ó o hambúrguer aqui, pai Cê é maluco, ó Ó que da hora Esse aqui é um X-Cara Picuíba? É E deixa eu te perguntar Quanto tá saindo os carrinhos ali? Os Hot Wheels tá 5 aí 5, só de raiva Junto com a pedra Exatamente É a pedra de brinde É a pedra de brinde Tá certo E os brinquedinhos aqui Tá saindo quanto aqui, Amédia? 3 por 10 É por quilo, hein? É por quilo Olha, 3 por 10, gente Cê é doido, ó Então tamo nas promoções aqui, ó E essas bonecas aqui? As barbas aqui tá 25 25? 25, 20 Tá certo Emoções fortes Podemos sentir aqui agora, mano Então tá aí, gente Ó os brinquedinhos aí na feira Olha aí, borracha, ó Acabei de botar Minha vida em perigo ali, ó Comprei esse cartuchinho De Master System Todo lascado Todo fodido aqui, ó Cê é maluco, ó, David Oi Botei ou não botei A vida em perigo aqui, mano? Colocou, cara Tá arriscado a pegar teta Cê é louco, mano Olha só Mano, isso aqui Olha a sujeira Que tá nisso aqui, velho O cara levanta cedo Seis horas da manhã Pra comprar essas bagaceiras, mano Cê é Nós fomos ao encontro do mais raro Será que vai funcionar? Não perca os próximos episódios Já se inscreve aí no canal Pra dar essa força pra gente aqui, pia Somos ambas de qualidade na feira aqui, ó Cê é maluco? Ah, rapaz Tudo que é bom tem um fim E só salsicha tem dois Inclusive eu vou deixar esse card pra vocês Pra vocês irem acompanhando As últimas atividades do canal E esse é o nosso saldo final Da Feira do Rolo Aqui, ó Eu comprei um cartuchinho do Master System Todo lascado Todo fodido Todo sujo Aqui eu botei a minha vida em perigo Com sucesso Eu paguei 10 reais nesse cartuchinho Né? Teve muita gente que falou Nossa, você pagou caro, né? Mas eu paguei também mais pra ajudar o mano lá da banquinha, né? Porque A gente também não pode sair ganhando em tudo, né? E a galera aqui do canal também ajuda a gente com o Pix Tem os membros do canal Então É mais pra gente Viver dessa alegria aqui E botar a vida em perigo, né? Não sei se tá funcionando Mas aparentemente parece Que tá em bom estado O chip principal A gente vai fazer teste no canal E vai dar essa conferida, tá gente? Então Não percam os próximos episódios E Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Um forte abraço Não se esqueça de se inscrever no canal do Colecionador E nos vemos no próximo vídeo Uhul Será que esse cartucho de Master System da Tectoy funcionou? Não percam os próximos episódios E assista também os últimos vídeos aqui do canal do Colecionador Um abraço para todos os membros E é claro Os apoiadores com o Pix dessa semana Um muito obrigado E que Deus dê saúde a todos